Desde tesouros antigos até fortunas modernas, vamos explorar as histórias cativantes dos reis árabes mais ricos do mundo. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar. Rei Salman da Arábia Saudita O primeiro na lista dos reis árabes mais ricos do mundo é o Rei Salman da Arábia Saudita. Ele lidera uma família cuja riqueza é estimada em quase 2 trilhões de dólares, o que, embora imenso, traz certos riscos de segurança. No entanto, seu filho e futuro rei, MBS, lida com esses desafios de forma eficaz. Jamal Khashoggi talvez tivesse algo a dizer sobre isso. Apesar dessas dificuldades, o Rei Salman desfruta de sua vida e de sua fortuna pessoal de 20 bilhões de dólares. Ele e sua família possuem uma vasta gama de propriedades ao redor do mundo, incluindo o Chateau do século XXI, uma das vilas mais caras do mundo, que custou à família cerca de 300 milhões de dólares. Contudo, o Rei Saudita vive em um lugar ainda mais luxuoso, o Palácio Real em Riad, uma verdadeira obra-prima arquitetônica, considerada quase inestimável. Ainda assim, especialistas estimam que construir o Complexo Real, com seus materiais e mão de obra, custaria nada menos que 500 milhões de dólares. O Palácio de 4,9 milhões de metros quadrados inclui um hospital privado, várias mesquitas, um cinema real e muitas outras comodidades. A coleção de carros do Rei Salman é tão notável quanto suas propriedades imobiliárias, com mais de 7 mil veículos em sua posse, incluindo alguns dos modelos mais exclusivos e caros do mundo. Entre eles estão um Mercedes-Benz de 4,8 milhões de dólares, um Bugatti Veyron de 3,4 milhões de dólares e um Rolls-Royce Phantom de 7, avaliado em 2,5 milhões de dólares, banhado a ouro. Além de seus carros, o Rei Salman possui vários jatos particulares ultra-luxuosos, avaliados em mais de 2 bilhões de dólares, embora prefira viajar em seu Boeing 747, que sozinho custa mais de 500 milhões de dólares. O interior do avião é predominantemente dourado e até possui uma sala do trono. Quando o Rei desembarca, ele usa uma escada rolante feita sob medida em ouro, tornando sua entrada verdadeiramente espetacular. O Rei Salman também é um ávido colecionador de iates super-luxuosos, com uma frota avaliada em mais de meio bilhão de dólares. A joia da coroa de sua coleção é o ultra-luxuoso Prince Abdulaziz, um super-iate avaliado em mais de 100 milhões de dólares. Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, o governante de Abu Dhabi, não é apenas o monarca árabe mais rico, mas também o mais recente a ascender ao trono. Ele assumiu o controle do Emirado de Abu Dhabi após a morte de seu meio-irmão, Sheikh Khalifa. Desde então, Sheikh Mohammed aumentou sua fortuna de 3 bilhões para mais de 30 bilhões de dólares, com a maior parte de sua riqueza investida em propriedades ultra-luxuosas. Entre sua vasta carteira de imóveis, a propriedade mais proeminente é o Palácio dos Emirados em Abu Dhabi, avaliado em aproximadamente 3 bilhões de dólares. Essa maravilha arquitetônica opulenta possui uma série de comodidades luxuosas, incluindo uma praia privada, marina, spa e reliponto, entre outros. Além de seus palácios, Sheikh Mohammed possui várias mansões e vilas ao redor do mundo. Uma de suas propriedades notáveis é uma mansão em Beverly Hills, Califórnia, avaliada em 45 milhões de dólares. A residência de 19 mil metros quadrados inclui 8 quartos, 13 banheiros, uma academia, um cinema e uma quadra de tênis. Além de suas casas luxuosas, Sheikh Mohammed possui uma frota de veículos de alto padrão, incluindo carros exóticos como um Bugatti Veyron de 2,5 milhões de dólares, um Likan Hypersport de 3,4 milhões de dólares e um Lamborghini Veneno de 3 milhões de dólares. No entanto, ele tem uma preferência por seu Rolls Royce Phantom, Mercedes-Benz e outros modelos exclusivos. Sheikh Mohammed também é o orgulhoso proprietário de vários iates luxuosos, incluindo o Azzam, um dos maiores iates do mundo, medindo mais de 590 pés de comprimento e custando cerca de 600 milhões de dólares. O iate está equipado com inúmeras instalações, como Eliponto, Cinema, Piscina e Academia. Além disso, ele é um ávido colecionador de arte, com uma coleção avaliada em mais de 100 milhões de dólares, possuindo algumas das pinturas mais valiosas do mundo. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, de Dubai, desfruta de inúmeros privilégios, com sua fortuna pessoal de 15 bilhões de dólares, sendo apenas uma fração de seus ativos. Mais significativamente, Sheikh Mohammed detém um poder e influências substanciais como líder de Dubai, que evoluiu para um próspero centro de riqueza. Essa posição lhe permitiu expandir significativamente sua fortuna e viver um estilo de vida extraordinariamente luxuoso. Sua residência, o Palácio Zabel, avaliado em 500 milhões de dólares, exemplifica seu gosto requintado. Este palácio de 100 mil metros quadrados é adornado com metais preciosos, marfim e decorações intricadas, contando com uma ampla variedade de comodidades, incluindo um cinema privado, spa, sala de jogos, várias piscinas e academias, atendendo às necessidades de suas seis esposas. Sheikh Mohammed também é conhecido por ter organizado o casamento mais extravagante já registrado, que custou a surpreendente quantia de 200 milhões de dólares, com metade desse valor sendo gasto na construção de um novo estádio para o evento. Ele também tem uma profunda apreciação por carros de luxo, com uma coleção impressionante que inclui veículos de destaque, como um Bugatti Veyron de 4 milhões de dólares, um Lamborghini Reventon de 2,5 milhões de dólares e um Ferrari Enzo de 1,5 milhão de dólares.